Bom, vou mostrar como é que funciona aqui, essa engioca aqui, feita, eu com suspeito. O fundo, ele é aberto, mas tem duas peças aqui, que não permite que ele abra. Ele é revestido em papel alumínio, para não tocar nas antenas. Então, o suspeito ele entra, e dentro da loja, ele simplesmente deixa que a peça, joga a peça no chão, e cria. Isso aí, eu não me engano.